Bom dia, estamos indo agora tomar um cafezinho, cafezinho que já é quase almoço, né? Oh, por favor. E? Não. Agora a gente tá indo, minha prima se arrumou porque ela disse que eu me arrumei também. Bom, estamos indo, gente. Nevou a noite toda e tá, assim, maravilhosa a vista. Olha isso! Parece de filme, né? Nossa, o céu tá azul, azul. Tá lindo. Tá maravilhoso. Nossa, nevou muito. Hoje, quando acordei de manhã, tava nevando, mas eu não tinha a dimensão que tinha nevado tanto. Olha isso aqui. Não dá nem pra ver a terra aqui. Caramba! A primeira vez que eu uso off-road. A gente tá testando o que? O modo de dirigir? Aqui, o modo. Ah, off-road. Pra andar na neve. E o carro é bom. Olha que linda, gente. Chegamos aqui no restaurante. Vamos comer um branche. Meu irmão. Chegou! Chegou! Comitinho! Muitinho, obrigado por essa comida. Obrigado por esse tempo, meus coisinhos, no meu lugar favorito. Em Jesus' name. Amém. Chegou o Dudu. É bem caramelizado. O seu é o quê, amor? Tá bonitão. É um poutine. É o quê? É batata com... Queijo. Com gravy. Com gravy. O seu é o quê? Oatmeal, com agave e frescas. Chegou agora O lanchinho Sobremesa, na verdade, né? Que é um pãozinho francês doce Vamos provar Acabamos de comer, estamos indo E hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal Que eu vou mostrar pra vocês também A gente vai agora à tarde Sai daqui E vou fazer a unha com a minha prima E depois a gente vai no estúdio de tiro Gente, olha Não quer nem ver Saindo Com o bacon do lugar Porque é maravilhoso Sério, maravilhoso Tô amando o cabelo Dessa cor, sabia? Prima, o Duda vive falando que o meu cabelo Não tá legal assim, você acha que o meu cabelo não tá bom? Ele tá lindo Obrigada, prima Porque aquele garoto ali, ó, só fala mal do meu cabelo Oh, brother, dude A gente parou num lugar aqui que estão construindo várias casas na cidade, sabe? E a gente vai ver uma casinha por dentro Mas, gente, isso tudo aqui é lote e tudo vendido pra construir casa Bizarro, vai crescer muito Tem a porta do garagem pra ir na rua Ah, tá Aham Essa não tá completa Tá construindo Essa tá construindo ainda Essa é o laundry room quando tu entras Vai ser um banheiro Que ótimo Laundry room Tudo terreno vendido ali Aqui vai ser um closet Aqui outro closet Deixa eu ver Banheiro A gente da, ela falou que é tudo Banheiro Nossa, é grande, prima? Isso aqui é o quê? Aqui é um quarto, ó Vai ser um quarto com... Isso aqui é armário, né? Um closetzinho Aí sai Outro banheiro Nossa, é ótimo Pra botar, tipo, casaco Outro banheiro aqui E aqui um outro quarto São três quartos no total, né? E um closet E aqui a janelinha que dá pra rua Aí tá tudo sendo construído aqui no condomínio, tá vendo? Ó Gente, linda a casa, um sonho Muito fofinha Não é tão grande, mas ela é ótima Tem três quartos E tudo novinho, né? E aqui a sala, ó Nossa, Flávia Ai, que linda Cozinha Aqui vai ser a cozinha Integrada com a sala Aham Ah, que bonitinha Super fofa E olha a vista A vista dá pra montanha Ela falou que o dela Olha Não tem essa queda E ela tava comentando que eles constroem a casa aqui em três meses, gente Exato Ó Já tão ali tudo construindo Ali já é uma outra construindo também E essa é a que a gente tava aqui dentro, ó Ó Cheio de neve Nossa, velhinha ali Outra casinha aqui construída E o legal é que todas essas casas são super novas, né? Super novinhas Não tinha nada aqui, gente Ela tava contando que Há dez anos ela vinha pra cá Em Idaho E não tinha nada aqui Não tinha nada construído Não tinha casa Era terra mesmo, assim, sabe? Não tinha nada E agora já tá cheio de condomínio Tá crescendo muito aqui Muita gente vindo de LA Pra cá Riverside Cidade de Califórnia Porque lá tem ficado muito caro E muito perigoso Então aqui tá crescendo muito, sabe? Bem legal Ai, a gente desistiu de fazer a unha Bateu cansaço e preguiça E aí daqui a pouco a gente vai sair Que a gente vai Fazer no stand de tiros Tô bem animada Vamos ver Gente, vamos sair agora Pra ir lá no estúdio de tiros Minha prima já pegou as armas Aqui tava explicando pra gente Eu já tava assim Sério Meu Deus do céu, gente Quem inventa de atirar? Tipo, enfim Vamos ver se vai ser legal Mas, gente, juro Eu fico morrendo de medo Ih, a gente fez um negócio Eu acho violento, sabe? Não sei Ai Acho um negócio assim Pesado E ela tem várias armas Aqui é liberado, né? Você não precisa nem ter, tipo Uma autorização Qualquer pessoa pode Comprar nesse estado E ter armas em casa Então Eles têm essas armas em casa E eu tô assim Tipo, pelo amor de Deus, gente Credo Enfim Vamos lá Vamos ver Vamos embora Ó, meu Deus Não é? Atrasar os voos E aí Fica tudo embalado Não é? Vai dar tudo certo, amor Fica calmo A gente tá falando aqui Sobre a tempestade de neve Que tá pra vir E a gente tá preocupado Com o voo de volta Olha o cavalinho ali Olha Olha Olha, gente Eu não entendo o que esses cavalinhos ficam fazendo no gelo Porque Gente, não dá pra comer nada Tá tudo com gelo Ficadinho Ah, bonitinho Bonitinho Ah, eu vi já E foi caro Pra antecipar É Aqui estão as armas Ai, que medo Credo Essa vassourinha aqui, ó É pra tirar a neve Do carro Gente, tô comendo um Haribo aqui Fingindo que nada tá acontecendo Mas a gente acabou de chegar no lugar Eu tô morrendo de medo É aqui, ó Indoor shooting Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô escorregando Da neve Aham Isso é tiro? Oh, meu Deus Duda tá levando arma, gente Que horror Meu marido Que horror Tá todo felizinho, ele Tá todo felizinho A gente entra, tem uma lojinha Parece que é um lugar normal Mas não é É um lugar de maluco De maluquinho É o quê? Ah, tem que comprar Pra trator de ouvido? Tem aqui, prima Tem aqui, ó Tá 4 dólares Mas esse não serve? Mas esse não serve? É, tu pode botar assim Ah Ok Aquele que é por fora Aquele que é por fora A gente pega emprestado Seu Você não tem? Eu tenho Mas eu vou usar Ah, não pode tirar em nenhum momento? Não Ah, entendi Tá, a gente tá comprando Um protetor de ouvido Gente, olha essa loja Cheio de arma Gente, olha isso Eu não fazia ideia De quanto é uma arma, né Aí, olha isso 400 dólares 650 dólares Olha 1250 dólares Gente, olha isso Olha, gente Aqui são os protetores de ouvido Pra poder atirar Mas em média 100 dólares, tá? Tudo caríssimo Credo Olha Gente, eu tô chocada A loja é imensa Tem um monte de coisa de arma Tudo é arma aqui Gente, arma bateu Eu tô com medo só de ver Quanto mais lá dentro do estúdio, né Ah, vamos ver A gente vai começar fazendo um cadastro Aqui pra poder atirar Botar as informações Acabamos Acabei Já acabei, já Gente, eu tô aqui fazendo o cadastro E olha na minha frente Essa arma aqui, ó É um AK-47 Olha que bizarro Nunca vi Credo Minha prima tava falando Que uma arma dessa É de 2, 3 mil dólares Gente, tô impressionada E é enorme, né Mostrei pra vocês Tem muita coisa Muita coisa aqui, ó E várias coisas, olha Tipo É Ai, nem sei como é que fala, gente Cápsula, sei lá Bala Gente, esse barulho é tiro Gente, palmas de Deus Jesus amado Gente, eu tô impactada Com a quantidade De armas aqui E assim, aqui Você nem precisa ter É... Licença, né Qualquer pessoa vem aqui E compra uma arma dessa Só nem isso, cara Que loucura Meu Deus Gente, apagamos tudo Ah, tem que escolher uma? É Ai, meu Deus Você escolhe pessoa? Não escolhe pessoa Que coisa horrível Pronto, agora a gente vai Pro estúdio mesmo Bom, agora a gente tem que Colocar isso aqui O que a gente comprou É um óculos e um protetor De ouvir Caraca, isola muito Nossa Isola demais Bota pra você ver Não, não vou isolar Só batei pra sentir mesmo Como é que é Parece maneiro Vem aqui pra mostrar Ali no vídeo Ó Será que isso aqui Nossa, tô bem Tô bem suda com ele Gente, isso é tiro Ah Isso aí tá atrapalhando Isso aqui Tô preocupada Porque esse piercing aqui Não tá deixando Coisa entrar e vedar direito Vou ter um óculos Firo Check for the snap On the gun itself Oh my God O difference here Is you can actually Not the caper Amém, brother That's why That's why That's why It's interesting I mean As the camera Action open Yeah, even though No, sir 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 Ela vai saber, né? Estão comendo! Não fica com medo, cara! Você tem que prestar atenção e não está no vídeo Dê-me isso Tem uma blusa? Não, eu tenho uma blusa Animados, vamos embora Gente, vai começar aqui, eu estou morrendo de medo Estou detestando, pra dizer a verdade É muito, muito alto o barulho da arma Ai gente, que horror Aí você coloca ali, ó Esse papel que a gente pegou Pra poder escolher um alvo E atirar O cara está ajudando a gente aqui Ai gente, é um clima meio tenso Eu não estou curtindo não Minha prima está ali tirando Minhas cápsulas A gente vai falando errado, gente É que eu não sei mesmo Mas... Ela está escolhendo ali pra poder começar a atirar Ai gente, o do lado vai atirar, eu estou no susto Gente, estou muito nervosa o cara do lado pra atirar o meu Eu estou muito nervosa Mas eu vou atirar o cara do lado Eu vou atirar aquela Eu deixo ele de atirar uma E você sneak E nós vamos彈ar Você quer atirar? Não Eu já vou atirar Eu vou atirar a R$9 Ok, então eu vou atirar uma Ok, então eu vou atirar isso Nossa, ela atirar a Lulu dela Enquanto eu vou atirar minha Mas eu vou atirar minha Mas eu vou atirar minha Vou pegar a máquina, você vai fazer esse. Vou pegar o que você está. Vou pegar a máquina, vou pegar a máquina. Ok? Ok, eu vou pegar o que é. Eu não sabia que isso fosse um 100 yards. Está indo. Eu vou pegar o que é. 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 O que é? Eu vou pegar o que é. Ai, gente, credo. Gente, o todo está tirando. Ai. Use a dois sides. U wanta um set in front, line up, ones two. You want is straight. There you go, that was a really nice shot. A gente está carregando a arma pra dar mais tiro Ai, credo E esse é o nosso novo alvo E esse daqui É o que já deu mais tiro Deu mais não, né? O povo deu Eu não atirei nenhuma vez Isso tudo de tiro, caramba Ai, gente A gente vai mudar o alvo There you go Vamos entrar no trailer Gente, nem acredito Eu ia atirar Gente, mas deu muito Faz muita força pra trás Ai, certo Muito mal, eu estou tremendo aqui Mas consegui pelo menos ter experiência O Duda está muito direto Mandando super bem, adorando Está atirando agora também Continua atirando lá Agora vamos trocar a arma E vamos com a arma mais antiga Minha prima falou que ela é um pouco mais difícil Ela é mais dura Mais antiga também, né? Bom, olha, a gente dá tchau Foi uma boa experiência Mas não sei se eu faço de novo não, viu? Aí agora a gente está juntando aqui as coisas Armas e balas, né? Que sobrar Aí estão os alvos que a gente usou Quebrou a minha unha Lá em cima E minha prima reclamando que a unha quebrou Gente, estamos indo embora Eu nem sei o que dizer, viu? Nem sei o que dizer Porque... Meu Deus do céu Pronto, gente Estamos indo embora Foi uma experiência maravilhosa Eu tinha colocado nas resoluções de 2024 Fazer alguma coisa que eu nunca tinha feito Eu nunca tinha tirado Então, assim Em janeiro eu já bati essa meta aí do ano Ai, gente Mas foi divertido Foi divertido, assim Mas acho que eu só fiz mesmo Porque foi com a minha prima E minha prima já está acostumada Mas se não, eu não faria, não Ó, essa aqui é sinistra, viu? Sinistra Ih, acho isso E está frio aqui, gente Mas olha Eu suei tanto lá dentro Que eu nem estou sentindo tanto calor aqui E eu suei de nervoso Estamos agora tentando não escorregar Aqui nesse chão congelado As armas e as coisas estão aqui dentro Ah, e uma coisa Todo o material era da minha prima Mas se você não tem Você tem que alugar tudo Então não é uma coisa tão barata, assim Por pessoa Foram, acho que, 50 dólares por pessoa Para poder entrar no stand 20 20 dólares por pessoa Para poder entrar no stand Agora A minha prima tinha a arma Tinha as balas Tinha tudo, né? Se você não tem Você tem que alugar Então fica bem caro, assim, sabe? Não, acho que é tipo O molho deles, assim O molho deles Ai, ai Eu achei que eu pedi um jalapeno E é visto por um jalapeno grande Eu achei que ia haver, tipo, um pedação, assim, sabe? É o que é isso? Instagram? É? Instagram? É Live Do da igreja Mas no Instagram Não? Facebook Não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai gente, a gente acabou de comer agora e olha, eu vou te falar, esse negócio de emprestagem de tiro e dar tiro, não sei o que, gente, cansa demais, cansa demais. Eu tô super cansada, eu acho que você fica tipo meio apreensivo, assim, sabe, de, nossa, tô dando tia, tô com uma arma na mão e isso, sei lá, cansa muito. Ai gente, a gente tá muito cansada.